Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal totalmente aleatório! família estamos no torno do paraíso cara eu amo vir pra cá juro por deus eu amo vir pra cá porque é uma paz aqui fora do normal então carrega o dedo no like se inscreve no canal ativa o sininho para receber a notificação dos meus vídeos e tem mudança no canal família eu estou numa nova fase da minha vida a gente está acontecendo um monte de coisa a gente está programando um monte de coisa tem muita coisa acontecendo que eu não estou contando para vocês porque tem coisa que a gente tem que deixar quietinho e assim que tudo se concretizar daí a gente mostra as novidades para vocês então assim vídeos agora no canal segunda quarta e sexta sem falhar tá bom família até tudo se organizar e depois eu começo a postar de novo todos os dias vocês estão me cobrando muito a galera vai lá no instagram e chora e jana cadê você cadê os vídeos e não sei o que não sei o que não sei o que lá mas nela linha é só uma fase né filha é mas abandonar vocês aqui do canal eu não abandono jamais família jamais não tem nem como bom galera chegou a hora do meu momento de lazer eu já tô me incomodando um monte aqui com eles deixei a galera lá pro lado de fora mexendo na Kombi e vim ter o meu momento de lazer porque eu também mereço você sabia que dá pra gente ganhar dinheiro nesses momentos livres bem vindo ao mundo das oportunidades financeiras e o melhor jeito de aproveitar o nosso tempo livre é ganhando dinheiro e eu descobri como fazer isso com a Stockit família esse daqui é o aplicativo Stockit é uma plataforma muito emocionante e facílima de usar para fazer negociações eu vou explicar ela para vocês então vamos explorar elas juntos ela é uma plataforma que conecta você ao mundo das negociações família a plataforma é uma plataforma muito fácil e muito tranquila de usar provavelmente você já conhece e já estão familiarizados vou aqui mudar para minha conta real e vamos realizar uma operação juntos agora a gente precisa analisar aqui se o gráfico ele vai para cima ou ele vai para baixo o meu palpite aqui é que ele vai para baixo e eu vou fazer um investimento de 150 reais para baixo e agora vamos aguardar o resultado boa galera deu certo 274 reais e 50 centavos direto para minha conta família vocês viram como é fácil fazer negociações em tempo real com a Stockit eles tem uma comunidade muito grande de vários trenders muito experientes e o mais legal de tudo é que com apenas alguns cliques você pode estar no caminho de muitos ganhos ganhar dinheiro nunca foi tão emocionante e porque escolher a Stockit eles têm uma seleção abrangente de ativos além de um suporte 24 horas sem contar nas diversas ferramentas educativas que vocês podem usar para maximizar os lucros de vocês então família chegou a hora de vocês darem também o primeiro passo junte-se a Stockit e comece a trilhar o caminho de sucesso financeiro para baixar a Stockit clica agora no primeiro link aqui da descrição a Stockit ela é mais que uma plataforma ela é uma comunidade que busca a prosperidade financeira então não perde mais tempo venha ganhar conosco a lojinha do canal está lá na Shopee só que se vocês tiverem real interesse e não conseguem comprar pela Shopee tem gente que não sei porque está dando problema não está conseguindo fazer as compras dos produtos me chama no Instagram família eu mando direto pelo correio para vocês o frete vai ficar um pouquinho mais caro mas aí eu faço um precinho melhor do que está lá na lojinha da Shopee que lá a camiseta está 65 reais porque estava 75 eu baixei porque eu consegui que a Shopee me cobre um pouquinho menos para poder fazer as minhas vendas então eu não consigo botar menos que isso mas se vocês comprarem direto comigo lá no Instagram me chamarem enfim nas redes ali a gente conversa eu consigo fazer cinquentão para vocês as camisetas copo também consigo fazer caneca consigo fazer um pouquinho mais em conta então me chamam lá no Instagram família que aí a gente vai dar a gente troca uma ideia lá e aí eu faço um precinho legal aí se vocês quiserem comprar o kit todo também camiseta, garrafa, eu faço um pressão para vocês assim ó preço de custo entendeu que lá pela Shopee eu não consigo fazer infelizmente então o link está aqui na descrição e o meu Instagram também já passou aí para vocês beleza deixa eu ver o que mais que tem ah tem a moto, você já comprou a rifa da moto? os números? os números? já comprei quantos? eu paguei cinquentão aí ó a Kawana já está participando para ganhar ah é a twister agora né é eu me confundo com a outra lá é com a twister 250 a top família então corre lá no perfil do Jonathan que vai estar o link lá e eu vou colocar o link aqui para vocês também ó a gente veio aqui para o Torto dessa vez de combosa olha que combi linda cara é sério ó faz muitos anos quem me conhece e convive comigo aqui em casa sabe há quantos anos já fazem dois anos que eu falo para o Jonathan amor a gente precisa de uma Kombi amor vamos comprar uma Kombi e ele só no chevette e naqueles carros velhos né é tá bom é velha também mas ó é muito mais conteúdo cara olha só que insana família tá dando problema na partida mas eu não sei se os piados já arrumaram olha só o espaço cara nós veio nós levou é óbvio né de ranger deixa eu entrar aqui ai de ranger a gente leva o que 3 horas para chegar no Torto 3 horas e meia no máximo e dessa vez a gente levou quase 12 horas para chegar aqui no Torto mas aqui a gente passou um monte de perrengue né Kawana sim olha tem dinheiro oi ali oi tá bom hein ó adesivinho do canal para vocês me encontrar na rua encontrar o Jonathan ele sempre tem nos carros dele também pode pedir porque esse daqui não é vendido não a gente tá eu tô dando para vocês então todo mundo que quiser adesivo gente me pede porque eu esqueço vão lá em casa tirar foto com a gente eu esqueço de dar os adesivos então me pede que eu vou dar adesivo para vocês ó tem o pequenininho e tem o grandão que nós vai colar na Kombi também tá na hora de colar na Kombi né Kawana é verdade é vou fazer o Jonathan colar é ou eu vou colar vou encher a Kombi de adesivo vamos botar vamos pega aí pega um grande pequeno tá vamos colar dois lá para uma vez e aí família eu vou fazer um vídeo dirigindo a Kombi para vocês mas primeiro eu preciso ter uma aula sabe porque eu tenho medo de fazer uma cagada e a gente precisa voltar para balneário de Kombi a gente precisa voltar para lá de Kombi né Kawana então não dá para pegar e sair dirigindo ó tinha que colocar aqui atrás né no vídeo de trás o grande né é nossa mas tá sujo será que no meio ou aqui no canto o que tu acha eu colocaria no meio bem no meio é aham não mas embaixo aqui ó tipo aqui ó colocaria então vamos colocar aqui deixa eu limpar peraí que eu vou pegar um pedaço de papel higiênico ali para nós colocar um adesivo que eu vou pegar um pedaço de papel eu vou pegar um pedaço de papel aqui família para nós limpar o vidro ali peraí deu filhote deu filhote de rato sossega aí ó vai lá Kawana não vai lá tá então segura a caminha colar o adesivo aí assim família eu sei que ó tem um assunto que vocês estão pedindo muito para eu falar que eu prometi para vocês que eu ia conversar com vocês no meu canal lá no instagram então eu vou fazer o vídeo essa semana se Deus quiser que é falando de ansiedade que eu sei que muita gente aí passa por problemas com isso e eu prometi que eu ia falar sobre o que eu passo que eu vivo e eu vou fazer esse vídeo tá gente eu só preciso de tempo porque é um assunto que a gente precisa conversar né Kawana é verdade isso seria muito bom né então eu vou falar com vocês eu vou conversar sobre isso fazer um vídeo específico não estou preocupada com a views desse vídeo gente é realmente para trocar uma ideia com vocês para vocês verem que não é só vocês que passam por essas coisas tá mas eu vou fazer essa semana esse vídeo vou botar aqui ó Chana Moura ai que lindo ai 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 vou ficar bem certinho e ah deixa eu contar uma coisa para vocês tô vendendo HB Monstro então corre aí ó se você digitar aí no google carro da Chana Moura vocês vão achar um monte de anúncio tá família então se você tem uma graninha aí tá querendo investir num carro top num carro zica diferenciado tá a oportunidade tá aí de vocês comprarem meu carro tá família tô vendendo HB Monstro por motivos pessoais aí que o Jônica já falou no canal dele então vai lá se atualizar ó ficou top nossa ficou da hora agora vamos colar o pintinho lá na frente é mas esse acho que vai ter que ser num aqui ó no cantinho é no cantinho mesmo se não atrapalha e aí família ou vamos fazer alto descontrodo com essa Kombi eu quero personalizar ela daquele meu jeito que vocês adoram né família legal que eu tenho que fazer em todos os carros do Jônica mas tem que ser lá em balneário porque daí lá eu tenho as coisas entendeu os equipamentos os equipamentos ou quando eu não sou para nada eu levo aqui ó tem aqui no cantinho ai personalizada com vossa família ai ó zípera galáxia amei ficou linda e aí ó tem que arrumar tem um monte de detalhe gente na Kombi que a gente precisa arrumar ainda a gente tá só no começo das transformações dela e vou fazer vídeo andando com ela pra vocês dirigindo o Jônica tá me ensinando é que ele tem que estar junto eu acho é tem que estar junto e depois que ele me ensinar eu a pegar o jeito daí a gente faz aquele vídeo roubando o carro entendeu roubando a Kombi vai ser top demais então carrega o dedo no like família a gente vai ficar acho que essa semana toda aqui no torto então vamos bolar uns conteúdos legais pra gravar pra vocês aqui beleza ó cadê o shima? tá ali em cima vamos lá tomar um shima nossa nós ta na vida boa cara nós ta no céu aqui no torto ó eu gosto de ir pro Paraná também tá adoro lá minha sogra ficar lá também mas tipo lá é muita gente muita gente mas tipo muita gente e aí eu dou uma despirocada dou uma surtada mas não é só eu né Cavana tu também passa por isso lá né é verdade e aqui no torto é mais lazer gente olha só olha a vista disso aqui cara olha a paz sente eu vou ficar ó os segundos de silêncio não agora tem barulho de obra olha bem na hora mas gente bem na hora fez barulho de obra mas gente aqui no torto é uma vida muito maravilhosa nossa é muito bom cara é uma tranquilidade porra eu gostei e assim ah eu não sei explicar cara eu gosto muito de vir pra cá eu acho a vibe e a energia daqui muito diferente né é uma energia diferente uma energia boa o torto ele ele quer ficar tipo que a gente fique só 2 dias né não a gente a gente chegou aqui e o torto já perguntou que dia que nós iremos embora ou vocês só vão ficar 2 dias né aham é tipo meu pai meu pai é assim também e ó mais uma novidade vocês viram aí gente meu cabelo diferente que a mãe ficou morena agora deixa nos comentários se vocês gostaram da mãe morena enjoei do ruivo voltei pro morena e é isso aí família né Lolinha né Lolinha né Lolinha vamos brincar vamos aproveitar o dia esse solzão lindo maravilhoso daqui a pouco a gente vai lá pra praia fazer um churrasco com os meninos esperando eles voltarem o Jonathan foi fazer umas loucuras lá espero que ele volte bem e vivo e a gente vai ficar por aqui esperando eles família o vídeo foi esse só pra gente trocar uma ideia vocês querem saber um pouco do que tá acontecendo porque que eu não tô postando vídeo todos os dias mostrar pra vocês aonde a gente tá né falar sobre o HB Monstro que tá nos últimos dias dele comigo quando a gente voltar a Baneara fazer os vídeos de despedida do HB Monstro porque eu tenho certeza que essa semana a gente vende ele e bora curtir um pouquinho hein né Clona bora vamos relaxar um pouquinho daqui a pouco nós vai lá se ferrar naquela areia olha nem tudo são flores família nem tudo é paz daqui a pouco nós vai lá curtir um pouquinho na praia mas nesse sol naquela areia branquinha torrando deve ter vento mas vai dar uma uma estressadinha mas nada que nos tire a paz vai ser super de boa bora família espero que vocês tenham gostado do vídeo é nóis valeu tchau 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 tchau